5 de março de 2022, mensagem de Nossa Senhora de Anguera, queridos filhos, viveis no tempo da grande batalha, mas a luta entre mim e meu adversário ainda será intensa, a vossa arma de defesa é a verdade, segurai o Santo Rosário e buscai forças nas palavras do meu Jesus e na Eucaristia, aqueles que estão afastados do meu Jesus, na grande e final tribulação, cairão por terra, cairão por terra de pavor, escutai-me, vós tendes liberdade, mas peço-vos que façais a vontade do Senhor, não há vitória sem cruz, encorajai-vos e não recueis, eu sou a vossa Mãe e estarei sempre ao vosso lado, dai-me vossas mãos e eu vos conduzirei ao meu Filho Jesus, a verdade de Deus será deixada para trás e os homens caminharão como cegos a guiar outros cegos, cuidai da vossa vida espiritual, o que tendes a fazer não deixeis para o amanhã, é nessa vida e não em outra que deveis viver e testemunhar a verdade do Evangelho, ainda tereis longos anos de duras provações, mas aqueles que permanecerem fiéis até o fim receberão a recompensa dos justos, avante na defesa da verdade, esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade, obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez, eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.